Este é um comunicado da polícia e este comunicado pertence a Pedro Roberto da Silva, vulgo Filé. Este homem pertence a uma organização criminosa que atua em todo o território nacional. Ele estava preso no Piauí, fugiu da casa de custódia e vai retornar sim ao Piauí. Quando Filé retorna ao Piauí, delegado? Ontem, um trabalho grande, o secretário de segurança pediu ao núcleo de inteligência, a DEP, tentar localizar o Filé. O Filé tinha fugido em dezembro de 2014 da penitenciária Casa de Custódia, onde ele é condenado a mais de 60 anos. O Filé é traficante, participa de uma organização criminosa, é um elemento de alta periculosidade e hoje nós comunicamos ao juiz das execuções penais e para que ele também já autorize o recambiamento do Filé para ele cumprir pena em Teresina. Um trabalho grande, onde a polícia civil do estado do Piauí, juntamente com a polícia civil de São Paulo, conseguiu localizar e prender este elemento que é de alta periculosidade. E ele retorna ao Piauí para pagar os crimes aqui cometidos? Para cumprir a pena que foi imposta pelo poder judiciário. Seria de quantos anos? Há mais de 60 anos de prisão. A chegada dele já tem previsão? Tem. Por sinal, eu despachei hoje pela manhã com o doutor Vidal, que é o juiz das execuções penais. E ele disse que hoje mesmo despacharia, tanto com o comunicado da prisão dele, como ele despacharia a carta precatória no intuito de autorizar o delegado Menando Pedro e o delegado Matheus Anata a fazer o recambiamento de Filé para Teresina, no Piauí. Então, aí, questão de horas para Filé desembarcar mais uma vez no estado do Piauí. Ele que é fugitivo de um presídio de segurança máxima desse estado. A vinda de Filé, a Teresina, na lente. E estou na tela da Poderosa TV Antena 10.